E aí a gente já parte para os remédios constitucionais em espécie mesmo, tá? Vamos começar pelo habeas corpus, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 68, que fala o seguinte, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, então habeas corpus pode ser repressivo, que é usado quando já houve a violação ao direito, ou preventivo, que é usado quando há uma ameaça àquele direito. Então, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então veja, o habeas corpus é um remédio constitucional que tem um objetivo bem específico, que é proteger a liberdade de locomoção, é proteger a liberdade física, de locomoção, é o direito de ir e vir puro e simples. Então esse é o objetivo do habeas corpus. E tenham isso em mente, porque isso é essencial para vocês entenderem quando é cabível habeas corpus e quando não é cabível habeas corpus. E dentro desse tema de qual é o objeto, qual é o objetivo da existência do habeas corpus no ordenamento jurídico, surge essa questão, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, da teoria brasileira do habeas corpus. O que é essa teoria brasileira do habeas corpus? Ela não é aplicada mais hoje em dia, mas a teoria brasileira do habeas corpus nada mais era do que um uso elastecido do habeas corpus. O habeas corpus era usado de forma elastecida e exageradamente elastecida para tutelar direitos fundamentais. Por quê? A gente viu aqui que o habeas corpus é previsto na Constituição brasileira para tutelar a liberdade física do indivíduo, o direito de ir e vir. Mas quando estava em vigor a Constituição de 1891, o habeas corpus era utilizado também não só para tutelar o direito de ir e vir, a liberdade física de locomoção, mas também para tutelar outros direitos que tenham de alguma forma como pressuposto a liberdade de ir e vir. Então seriam direitos aí que hoje em dia a gente tutelaria por meio de mandado de segurança, por exemplo, ou algum outro remédio constitucional, ou por meio de alguma ação de rito comum. Então a teoria brasileira do habeas corpus era esse uso elastecido do mandado de segurança. E ela foi aplicada no Brasil até 1926, quando teve uma emenda constitucional que restringiu o âmbito de aplicação do habeas corpus só para proteger o direito de locomoção mesmo, a liberdade física de ir e vir. Então hoje não existe mais na nossa realidade a teoria brasileira do habeas corpus, mas era isso, era esse uso elastecido. Bem, no habeas corpus a gente tem três diferentes atores, três diferentes figuras processuais, sujeitos processuais que atuam ali na dinâmica da relação processual, que é o impetrante, que é quem ajuiza o habeas corpus, e aí pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Tem o impetrado, que é a pessoa contra quem é ajuizado o habeas corpus, é a pessoa que praticou o ato, que viola a liberdade de locomoção, e tem o paciente, que é a pessoa em favor da qual o habeas corpus é impetrado. Então veja, é possível ajuizar um habeas corpus em favor de uma terceira pessoa. Se você ver que alguém está preso ilegalmente, essa pessoa não ajuizou um habeas corpus, você pode ir lá e ajuizar um habeas corpus em favor dela, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E não existem formalidades para a ação de habeas corpus, não precisa nem mesmo de advogado. Já teve caso aí, inclusive, na literatura jurídica, digamos assim, de ajuizamento de habeas corpus em uma simples folha de guardanapo. Então a pessoa foi lá, redigiu um habeas corpus, um pedido bem simples, claro, e apresentou ao juiz. Então não existem formalidades na ação de habeas corpus. Agora veja, o paciente, o impetrante pode ajuizar habeas corpus em favor de terceiro ou em favor próprio, mas em favor próprio só se o impetrante for uma pessoa física. Por quê? Porque só a pessoa física exerce o direito de locomoção fisicamente. Só a pessoa física tem o direito de ir e vir para ser tutelado. A pessoa jurídica não tem esse direito. E é por isso que a jurisprudência não reconhece a possibilidade de se ajuizar um habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica. Inclusive tem aquela discussão sobre os crimes ambientais. Poxa, será que eu posso ajuizar um habeas corpus em favor de pessoa jurídica quando o caso envolve um crime ambiental? Porque a gente sabe que quando se trata de crime ambiental, a pessoa jurídica pode ser denunciada e pode sofrer sanções penais. E aí houve um debate sobre se seria possível ajuizar habeas corpus, por exemplo, para trancar uma ação penal contra a pessoa jurídica por crime ambiental. Teve até aí alguma situação, se eu não me engano, no STJ que admitiram esse habeas corpus aí, mas atualmente nem o STJ nem o STF admite ajuizamento de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, ainda que se trate de crime ambiental. Inclusive no STJ tem aquela ferramenta chamada jurisprudência em teses, né? E lá fala que não é possível impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica. E nos precedentes que resultaram nessa tese, tem casos de negativa de habeas corpus, né? E na admissão do habeas corpus, quando se trata de habeas corpus em matéria de crime ambiental. Então não se admite habeas corpus em favor de pessoa jurídica, não pode, tá? E só que a gente tem na jurisprudência alguns casos envolvendo a possibilidade ou não de manejo, né? De ajuizamento de habeas corpus que já foram decididas e pode cair na prova, tá? Porque são casos assim meio emblemáticos, tá? Uns mais do que outros, mas são casos interessantes que acabam caindo em prova e já foi cobrado em prova. Pelo menos uma dessas hipóteses aqui, ou duas, já foram cobradas em prova, tá? E daqui a pouco eu vou falar quais foram. Mas, beleza. Pode impetrar habeas corpus contra ato particular, um ato de particular? Pode. Se houver um ato de particular cerceando a liberdade de ir e vir, pode haver ajuizamento de habeas corpus. O exemplo clássico é a internação em clínica de reabilitação, por exemplo, tá? Se o paciente estiver lá sendo mantido ilegalmente, pode haver a impetração de habeas corpus para forçar a clínica a liberar aquele paciente. A Constituição não exige que o ato atacado em habeas corpus seja um ato de autoridade. Tem que ser um ato ilegal ou praticado com abuso de poder que viole o direito de ir e vir. É isso que está lá na Constituição, tá? Então, contra ato de particular, pode. Agora, pode impetrar habeas corpus contra um processo administrativo, por exemplo, um PAD? Não pode. Por quê? Porque no processo administrativo a gente não tem a possibilidade de aplicação de alguma penalidade que seja privativa da liberdade da pessoa. Se não tem essa possibilidade, não tem nenhuma... O processo administrativo não tem nenhum potencial para violar o direito de ir e vir. Então, a gente não pode utilizar habeas corpus para trancar, por exemplo, um processo administrativo, tá? Mesma coisa é o processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo que tem natureza político-administrativa, tá? Tem um caráter político nesse processo e não existe a possibilidade de se aplicar uma pena que seja privativa de liberdade no impeachment. Por isso, também não cabe habeas corpus contra o processo de impeachment, para trancar um processo de impeachment, tá? Teve um caso que foi julgado pelo STJ naquele contexto da pandemia de Covid-19, que foi o seguinte. No estado de São Paulo, houve ali uma celebração de uma parceria entre o poder público e as concessionárias de telefonia móvel, tá? E nessa parceria aí, ficou ajustado que as concessionárias passariam ao poder público, no caso o governo do estado de São Paulo, informações sobre a localização de aparelhos celulares. Por quê? Para que o poder público soubesse quando e onde as pessoas estivessem saindo da quarentena. Simplesmente não era para identificar ninguém. Era só para saber, olha, onde é que tem uma aglomeração de pessoas? Onde é que as pessoas estão saindo mais de casa? Para que isso? Para o poder público poder, né? Se planejar, traçar as políticas públicas de combate à pandemia e por aí vai. E aí, ajuizaram um habeas corpus contra essa norma que estabelecia essa parceria, esse compartilhamento de dados das concessionárias de telefonia com o estado. E aí, o STJ falou o seguinte, olha, primeiro, nesse caso aqui, não tem nenhum potencial e nenhuma efetiva violação à liberdade de ir e vir. É simplesmente uma transferência de informações aqui sobre a localização das pessoas. E a gente nem mesmo identifica cada pessoa individualmente. Além disso, você está usando o habeas corpus aqui para atacar uma norma em abstrato. Você quer que eu diga se essa norma é válida ou não em abstrato. E o habeas corpus não se presta a isso. Ele se presta a tutelar o direito de ir e vir em situações concretas de violação a esse direito. Então, não cabe habeas corpus para quê? Para impugnar atos do poder público que envolvam o monitoramento de dados celulares ou compartilhamento de informações sobre localização de usuários de telefonia móvel, tá? E também teve outro caso envolvendo a pandemia também. No contexto da pandemia, a gente teve um monte de casos bem diferentes. Isso aí deixou a jurisprudência bem rica. Deu um baita de um trabalho para atualizar os manuais. Eu mesmo tive um baita de um trabalho. Mas trouxe casos interessantes para a gente. E o outro foi esse. Será que eu posso ajuizar o habeas corpus para assegurar o exercício do direito de manifestação do pensamento? Nesse caso aqui, o que ia acontecer era o seguinte. Na época da pandemia, especialmente quando iniciou a campanha de vacinação, a gente sabe que teve muita manifestação dos mais diversos grupos criticando o governo federal. E nesse caso, o que as pessoas que ajuizaram esse habeas corpus queriam era ter assegurado o direito de poder ingressar nos locais de vacinação portando cartazes, camisas, enfim. E lá se manifestar contra o governo federal. E aí o STJ falou o seguinte, olha. Aqui na verdade foi o STF, tá? Falou o seguinte, olha. Nesse caso aqui, você quer assegurar o direito de manifestação. O seu direito de ir e vir não está sendo cerceado por nenhum ato aqui. Então você não poderia ter usado o habeas corpus para isso. Não se admite o uso do habeas corpus para assegurar o exercício do direito de manifestação. E outro caso em que não se admite o uso do habeas corpus está previsto na própria Constituição Federal, que é o caso das punições disciplinares militares. Lá no artigo 142, parágrafo 2º, falou o seguinte, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Isso aqui, segundo o STF, significa que você não pode ajuizar o habeas corpus para discutir o mérito da aplicação da punição disciplinar. Você não pode fazer isso. Agora, você até pode ajuizar o habeas corpus para discutir pressupostos de legalidade da aplicação da punição. Então, por exemplo, era um ato que envolvia realmente a atividade militar? A autoridade que aplicou a punição era competente para aquilo? Foi observado o devido processo legal? Esse tipo de coisa. Mas você não pode ajuizar o habeas corpus para discutir o mérito da punição disciplinar que foi aplicada ao militar. É isso que a Constituição Federal proíbe. E aí, passando para a questão da competência para julgar o habeas corpus, olha só. A competência para o habeas corpus é definida pelo coator, pela autoridade coatora, pelo impetrado. Então, a depender de quem é o impetrado, a definição da competência. E também a Constituição estabelece algumas situações de competência originária de tribunal, por exemplo, do STF, a depender do paciente. Por exemplo, habeas corpus impetrado em favor do presidente da república. A competência é do STF. Independentemente de quem praticou o ato aí. Bem, e quando o ato ilegal impugnado no habeas corpus foi praticado por uma turma recursal? De quem é a competência para julgar? Nesse caso, a competência para julgar é do tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o TRF, ao qual aquele juizado especial é vinculado. Por quê? Porque no habeas corpus a gente está impugnando o quê? Uma ilegalidade que viola o direito de locomoção, certo? Então, dessa ilegalidade pode acabar decorrendo, essa ilegalidade pode acabar configurando um crime. E os juízes, pela prática de crimes, têm foro por prerogativa de função nos tribunais aos quais eles são vinculados. Então, por uma razão lógica, a competência para julgar habeas corpus contra ato de turma recursal é do respectivo tribunal ao qual aquele juizado especial é vinculado. Então, esse é o raciocínio. Quem julga habeas corpus contra ato de turma recursal é o tribunal ao qual a turma recursal é vinculada. Isso mostra para a gente que tem duas súmulas que estão superadas. Uma, quer dizer, uma súmula, que é essa aqui do STF, a súmula 690. Essa súmula falava o seguinte, compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Está superado, o STF não entende assim mais, a competência para habeas corpus contra ato de turma recursal é do tribunal de justiça ou TRF ao qual aquele juizado está vinculado. Beleza?